Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que você acabei de tomar banho, toma uma olhada aqui. Tudo bem com você? Espero que sim, esteja tudo bem. Meu nome é Rosanira, Rosanira Leite é o nome do canal. Seja bem-vindo, você que chegou aqui agora neste vídeo, e deixar uma mensagem. Meu canal é um canal de mensagens, de vlogs, a gente faz lives, há muitas coisas aqui no canal. Principalmente a gente faz lives, faz vlogs, mostrando aqui algumas coisas da cidade. De vez em quando a gente está aqui fazendo alguns vídeos de opinião, de motivação, autoestima. Então, eu vim deixar hoje uma mensagem de motivação, de opinião. É uma mensagem do livro Gotas de Ouro, que é do João Nunes Maia. É um livro de mensagens, várias mensagens. Tem muitas mensagens aqui. Então, eu vim deixar hoje aqui pra você uma mensagem. Pra você refletir, fazer uma reflexãozinha aí da sua vida, né? De como você age diante da vida, diante da justiça e das injustiças que acontecem ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente vê acontecendo as coisas no meio, né? Em que a gente vive, ou até um pouco mais distante. Aí a gente fica pensando, fica a respeito, né? Então, eu trago aqui uma mensagem pra você refletir um pouquinho mais. Que diz ali o seguinte. Em tudo que fizeres, não esqueças da justiça. Ela ainda, ela ajuda mais aquele que a propaga e defende, e muito mais aquele que a vive. Então, a gente tem que espalhar o meu entendimento da mensagem. Você pode entender de outra maneira, de outra forma. Mas, na verdade, o que eu entendi, é que você, enquanto cidadão, enquanto ser humano, principalmente, é propagar a justiça. Incentivar que seja feita justiça a todos. Pra qualquer pessoa. Que não seja restrita a algumas pessoas. Porque muitas vezes a justiça que é pra um não é a mesma pro outro, né? Tem aquela coisa, né? Que o pau que dá em chico não é o mesmo que dá em doido. É um ditado popular que diz aqui, que a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Que pau que dá em chico dá em doido, né? Mas em alguns lugares não é assim. Em alguns lugares é diferente. Então, é muito mais pra quem a justiça, se você a pratica, ela é muito mais benéfica pra você. Porque também a gente aprende pelo exemplo, né? Que é você praticando o bem, você tá inspirando pessoas a ser boas também. Então, a justiça é a mesma coisa. Se você pratica a justiça, você está ensinando as pessoas a serem justas. Se você a pratica, você tá fazendo mais do que simplesmente pra pagar. Porque muitas pessoas fazem uma coisa, dizem... Muita gente diz uma coisa, mas na verdade faz outra. Então, é bem diferente de você fazer, de você dizer. Porque dizer, falar, todo mundo fala, né? Mas poucos praticam o que falam. Muitas vezes você diz uma coisa e faz outra. Então, as pessoas também aprendem pelo exemplo. Esse é o meu vídeo de hoje. Fazer e não somente dizer. Você praticar o que você fala, o que você diz. E a justiça é uma delas. Se você é justo, se você pratica a justiça, você está ensinando as pessoas a serem justas também. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Dê sua opinião a respeito do que é justo, do que é justiça pra você. Se você entendeu esta frase do João, que é... Em tudo que fizeres, não esquezas da justiça. Ela ajuda mais aquele que a propaga e defende, e mais aquele que a vive. Então, muito mais ela ajuda a quem vive a própria justiça. Não menos do que quem a propaga, né? Simplesmente propaga. Tem que viver pra ser uma pessoa mais justa. Você tem que viver a própria justiça. Ser justo, né? E também este é o ensinamento de Cristo. Ser justo como eu sou. Porque Cristo quer que a gente seja semelhante a Ele. E não tem, neste mundo, pessoas mais justas do que Deus, do que Jesus Cristo. Nosso Mestre Maior. Até a próxima... Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.